Oi pessoal, tudo bem? Obrigado por ter vindo a essa aula e obrigado sempre pelos comentários, pelos likes e sempre dê um like ali que dá a maior força para mim também. Hoje eu vou fazer uma aula aqui só falando como eu fiz o contraluz desses gatos aqui, que são gatos de rua, estão em um terreno próximo de uma estação de trem aqui e várias pessoas levam comidas para ir, comida e acaba que eles crescem lá, esses daí são filhotes ainda, já quase adolescentes e eu não conhecia e estavam lá esses dias e estava o sol batendo aqui, eu vou aumentar essa foto, essa eu já tratei, deu para ver que ele já apareceu o tratamento dela e aqui era de manhã cedo, era 10 e meia da manhã que dá para ver pelo sol aqui e está um pouquinho na contraluz, aqui eu vou passar para essa aqui que eu não mexi em nada assim, eu não tratei essa foto e como está na contraluz essa foto, esse fotômetro, a fotometragem que eu dei estava apontado para o menos 2 e de novo, eu vou explicar de novo aqui porque ele está no menos 2, que é porque tem toda essa parte escura aqui, esse gato preto aqui na frente e mais as sombras e só esses brilhos aqui da contraluz dando a forma desses pelos da orelha e coisas assim, como tem uma área muito grande escura, o fotômetro vai achar que a foto vai sair muito escura, mas é porque está na contraluz, a luz refletiu um pouco aqui no rosto dos gatos, aqui dá para ver que essa foto está sem tratamento e o rostinho aqui do gatinho aqui ainda está escuro, deixa eu ver a próxima aqui também e aqui eu já mexi, essas duas aqui elas não foram tratadas e dá para ver que eles estão um pouco escuros ainda, mas porque isso é contraluz e eu não gosto que estoure muito, quando estoura muito esses brancos aqui aí já fica muito estourado e aí não dá para ver muita coisa, essa parte aqui de luz aqui nesse gato aqui um pouquinho aqui debaixo também foi por causa do reflexo dessa caixa aqui que tem comida e desse pote de água aqui que acabou refletindo um pouco de luz aqui nessa parte de baixo e nesse meio do rosto e aqui continua um pouco escuro, o que eu vou fazer agora é que no meu caso né, é muito difícil de eu conseguir fazer uma foto perfeita sem ter que tratar depois, porque isso sempre teve que tratar né, como eu já falei antes e as minhas fotos também nunca foram diferentes, eu sempre tive que tratar elas depois, eu vou fazer o tratamento nessas duas aqui para a gente ver como é que eu fiz, só para a gente ter uma ideia, tem essa, essa, são essas duas fotografias aqui, deixa eu ver se tem mais alguma e tem mais essa aqui ó, eu vou fazer essas três fotos aqui para a gente tentar aprender assim a como deixar essa imagem um pouco mais bonita assim pelo programa que é uma coisa que tem que se fazer eu não gosto do hdr porque já são três fotos e isso já não é uma fotografia, já é uma ilustração porque junta três fotografias numa só né, aqui eu peguei essa luz de fundo aqui que eram as sombras né, antigamente nesse programa, coloquei um, clareei um pouco a sombra, coloquei um pouquinho de contraste e clareei um pouquinho mais aqui e deixei nas mesmas cores porque ficou bonito esse meio amarelado, depois eu peguei essa ferramenta degradê e escureci um pouquinho esses trechos que estão bem mais claros e que chamam mais atenção eu escureço um pouco aqui, não dá para perceber muito porque a gente não sabia como estava né, dá para ver agora aqui que eu estou fazendo mas depois que a foto estiver pronta e ver a foto sozinha pronta assim não dá para perceber que foi feito isso né, isso é uma coisa que tem que se fazer né, se é importante que se faça vou clarear um pouquinho mais e vou dar um contraste maior aqui e depois também como sobrou muita foto aqui acaba que sobra um pouco aqui e acaba chamando a atenção também do rosto aqui, acaba desviando mais a atenção dessa feição dos gatos né, então o que eu fiz, eu fui lá e dei um corte né, vou fazer esse corte 3x2 aqui, vamos ver como é que fica, eu aumentei um pouco aqui, deixei assim e vou deixar nessa altura aqui e vou fazer o corte, tá pronto, foi bem fácil, vou fazer essa outra aqui que está diferente essas fotos assim e tem algumas que ficaram fora de foco mas por causa do autofocus dele, que ele sempre focava essa caixa aqui e como essa cena foi bastante rápido tive chance de fazer algumas fotos e como eles são ariscos acabaram saindo dali né, porque ficaram muito desconfiado com a minha presença e aí acabei tirando umas 5, 6 fotos dessa dupla aqui tinha mais um pretinho ali mas que acabou saindo fora de foco mesmo porque ele estava muito mais próximo que eu vou deixar mais claro mas não vou deixar muito para não estourar essa parte aqui demais né, porque já ficou estourado aqui, se eu tirar um pouco desse eu vou pegar e vou escurecer um pouco mais aqui, vou clarear um pouquinho mais a sombra e vou dar esse contraste e vou cortar aqui também para ficar um pouco mais concentrado essa visão neles aqui e aqui também nessa foto acabei cortando a ponta da orelha dele mas porque foi bastante rápido de fazer essa foto né então eu não tive tanta chance de fazer uma foto bem bonita assim, quer dizer ficaram bonitas mas não foi nada muito diferente, vou escurecer um pouco dá para ver que quando eu escureço o rosto do gatinho ali já acaba chamando bem mais a atenção né, eu vou colocar aqui de novo para a gente ver que essa parte muito clara embaixo acaba chamando a atenção demais e assim já melhora bastante e no final tá pronto e é isso daí pessoal é bem fácil de fazer é só tirar a foto é só fazer né é não economizar clique porque não é em um clique só que a gente vai conseguir fazer uma obra de arte e não é mesmo de verdade assim nenhum bom fotógrafo conseguiu fazer a quer dizer a melhor foto saiu num dos cliques mas ele pode ter tentado várias vezes uma vez cinco vezes alguns com mais vezes ainda mas porque foram fotografando um ambiente ali ou um acontecimento até que uma outra foto ali ficou melhor enquadrado e ficou melhor como é o melhor que eu digo assim foi o clique na hora correta e esse clique na hora correta foi a foto que mais expressiva ficou e é isso que a gente tem que buscar assim é a gente não não acreditar que em um dez cliques a gente vai conseguir fazer fotos muito linda assim a gente precisa treinar o nosso olhar e precisa treinar o cérebro como a gente e como eu sempre falo né e não é em tentativa e erro que você vai conseguir é só quando você entendeu que a fotografia que você vai conseguir fazer isso então é isso aí pessoal muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui clique no gostei se você gostou porque ajuda bastante o canal e até a próxima aula muito obrigado e até lá e aí a I